Eu acho que seria viável, desde que você tenha essa implantação em casos de crimes não tão graves, exatamente no que eu digo, no que eu digo de pequenos furtos, ou algo tipo, às vezes a pessoa mora no interior, ou alguma coisa, é meio que um porte de arma, às vezes não fica claro qual é a intenção da pessoa, e tem alguma pena, não sei qual seria a pena para esse tipo de crime, mas para penas pequenas eu acho que seria uma medida interessante, para diminuir até essa pelotação de crimes que muitas vezes quem o cometeu não tem a intenção de praticar novamente tal crime, mais ou menos isso. Eu acho viável desde que seja para presos de baixa periculosidade, os presos de alta periculosidade devem ficar na cadeia, e monitorar os presos de baixa periculosidade, botar na torneio azeleira para dar mais espaço para aqueles que são mais perigosos, para que não corra risco aí o estudo do povo, não corra risco esse pessoal, o crime mais pesado, entendeu? Então eu acho viável essa ideia, botar a torneio azeleira nesses, para não entrar na cadeia e sair pior ainda, onde é que eles são de muita periculosidade, aqui fora tem um meio de se recuperar, não aprendendo as coisas mais pesadas que tem lá dentro da cadeia, que é a universidade do crime, ele entra com pouca periculosidade e sai muito pior lá dentro da cadeia, né?